Se os seus vendedores gastam mais tempo reclamando do que fechando venda, a culpa é sua. Por ter deixado a tua empresa na mão de pessoas incompetentes, que não estão trazendo resultado e colocando a tua empresa numa situação difícil. Se você quer ter um time de vendas de verdade, de pessoas comprometidas com o resultado, que vestem a camisa da sua empresa e trabalham e executam até chegar na meta, você precisa ficar até o final desse vídeo. Porque eu vou te dar um passo a passo para criar uma cultura de alta performance. Importante. O que você vai aprender aqui muda nível de jogo. E poucos empresários estão usando isso a seu favor. Preste atenção, porque você é capaz de levar a tua empresa do ponto A para o ponto B, alavancando o teu faturamento. E assiste até entender exatamente o que eu estou te explicando, como aplicar isso no teu negócio. Um pesquisador percebeu que uma tribo de chimpanzés consegue ter no máximo 50 membros. Conforme a tribo de chimpanzés continua crescendo, acontece uma das duas coisas. Ou a facção A extermina a facção B, ou então a tribo briga e se divide em duas novas tribos. Agora, por que o homo sapiens conseguiu dominar o mundo e não aconteceu a mesma coisa com a gente? Porque a gente criou um negocinho chamado cultura. A cultura nada mais é do que princípios e valores que nós acreditamos e que nós não negociamos. Por exemplo, você acredita que ser honesto é importante? Você acredita que ter saúde é importante? Você acredita que falar a verdade é algo que precisa estar presente no teu dia a dia? Cada um desses elementos são elementos da sua cultura e do teu modelo de crença. Com a tua empresa acontece exatamente a mesma coisa. Existem comportamentos que são valorizados e comportamentos que não são. Só que quando você não constrói uma cultura de alta performance, normalmente o que vai acontecer na tua empresa é uma cultura de mimimi. Principalmente quando você contrata o pessoal errado, o pessoal que quer saber de home office, de qualidade de vida, de trabalhar pouco, se empenhar pouco, e não está preocupado com o quanto vende ou com o quanto traz de faturamento para o negócio. Não adianta você falar, ah, na minha empresa não temos um problema de cultura. Tem. Se você não está batendo meta, se você não está vendendo muito, se você não está quebrando recorde, existe um problema de cultura. E o grande desafio é que você tem que conseguir construir uma cultura de alta performance que valoriza comportamentos que levam a tua empresa para o próximo nível. E o que é uma cultura de alta performance? É um ambiente onde está todo mundo comprometido em ir para o próximo nível. Em conseguir entregar resultado real. Em conseguir bater meta e fazer história. E aí tem gente que chega para mim e fala assim, Não, Tiago, mas aqui na minha empresa, a minha área comercial é 100% home office e funciona. Eu não estou dizendo que não funciona. Eu estou dizendo que você vai vender menos. Por quê? Porque vendas é energia. Vendas é relacionamento. Vendas é aprender com quem está executando do lado. Quando eu estou em casa, trancado, num quarto escuro, fazendo ligação, a chance de eu me desanimar, a chance de eu não me conectar, de eu perder capacidade social e de eu não ampliar meu network é extremamente alta. E sabe o que acontece? Quando você está sozinho e dá algo de errado, você fica lá triste, deprimido, olhando no Instagram. Quando você está em grupo, acontece algo de errado. O cliente não compra, o cliente dá uma porrada, o cliente desiste. Você vê o colega do lado fechando uma venda, você vê o outro comemorando. Energia é contagiante. Quer ver uma coisa? Ande com pessoas que não valorizam o corpo, que só comem fast food, que têm hábitos ruins e que gostam de beber muito. Sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo, você vai querer se adequar aos costumes e valores dessa tribo. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar mais gordo, vai ficar mais pesado, vai ter menos qualidade de vida e vai ficar doente com mais facilidade. Agora, vamos fazer uma outra coisa? Vamos criar uma cultura de alta performance. Anda com a galera que gosta de treinar, que gosta de correr. Esse pessoal dorme mais cedo, acorda mais cedo. Quando ele vai se alimentar, ele fica preocupado se ele vai comer algo que vai deixar ele mais pesado, toma muita água. Padrão de comportamento é ditado pelo teu ambiente. Pelo mesmo motivo pelo qual fez com que o sapiens se tornasse espécie que dominou a Terra. Quer saber, já ouviu falar aquela história que o medo da rejeição é o maior medo que existe? Que é maior do que a morte? Que as pessoas não falam em público o medo de ser rejeitado? Então, o que acontece? Quando nós éramos caçador-coletor, ser rejeitado pela tua tribo significava ser morto. Por quê? Você não consegue viver na floresta sozinho. Vai vir predador, vai vir tribo rival, você vai ficar doente, não vai ter ninguém pra cuidar de você. Então, por que a gente quer muito ser aceito pela tribo, pelas pessoas que estão à nossa volta? Por que a gente tem medo da rejeição? Porque rejeição era sinônimo de morte. Então, quando você entra com um grupo, valoriza, falar de política, reclamar da vida, falar do home office, ah, não, aqui é paz e amor, a gente quer viver no home office fumando veio. Rapidamente, você vai reproduzir esse mesmo comportamento. Quando você anda com um grupo de pessoas que quer ir mais longe, quer faturar mais, quer vender mais, quer conseguir ter resultado, o seu comportamento também muda. E sabe o que acontece? Quando você bota no teu processo seletivo que a tua vaga é híbrida ou home office, você atrai a galera mimizenta, que tá mais preocupada com qualidade de vida do que com crescimento. É que nem um atleta de alta performance. Você não vai ver um campeão olímpico, você não vai ver um campeão municipal sem treinar muito, sem ter disciplina, sem ter uma cultura que está buscando ficar melhor. Se você pegar uma galerinha que só quer saber, trabalhar seis horas por dia, trabalhar no home office, usar pijama durante o atendimento e tá muito preocupado quando chega sexta-feira ou feriado, a tua empresa vai andar de lado. Porque esse é o comportamento que você tá reproduzindo dentro do seu negócio. E vão ser os princípios e valores que vão ser priorizados e que vão ser valorizados pelo grupo. E aí o que acontece? Você vai ter só gente mimizenta. Sabe o que acontece quando você tem um time muito mimizento, que reclama da vida, que dá desconto, que gosta de home office? Quando você traz um cara de alta performance, ele não fica no meio. Porque ele não consegue conviver com pessoas fracas, com pessoas medíocres. Ele quer estar no meio dos melhores. E aí o que acontece? Se você não escolher o de alta performance, você priorizou o mimimi. A primeira coisa que você tem que fazer é ter metas claras. Não adianta você vir com meta esquizofrênica. Ah, quero vender 100 milhões. Já vendeu 100 milhões alguma vez? Nunca. E agora você vai vender como? Ah, milagre de Deus. Não. Não, cara, metas claras. Aqui o meu vendedor tem que trazer 10 contratos. Cada contrato de 100 mil e a tua meta é de 1 milhão. Ponto. Todo dia a gente olha para a meta, todo dia a gente bate o tambor, todo dia a gente vê o quão mais próximo a gente está da meta. Mas tem que ter clareza e tem que ser uma meta smart. Que seja atingível, que seja mensurável, tenha uma capacidade de medir ao longo do tempo e que seja plausível. Uma coisa que eu valorizo muito na minha empresa. Comunicação aberta e transparente. Cara, não está dando certo. Eu vou falar. O produto não está indo bem. Eu vou falar. Está vindo um concorrente que está me incomodando. Eu vou falar. Porque a transparência e a fragilidade aproximam o time. Eu sou 100% sincero. Por mais difícil que esteja a situação, eu vou falar para o time. Gente, esse mês está puxado. Mas vamos trabalhar junto e vamos superar cada um desses obstáculos. Meritocracia e reconhecimento. Lembra que eu falei que a gente quer ser aceito pela tribo. Se você valoriza mimimi, fofoca e desconto e home office, é isso aí que os caras vão valorizar dentro da tua estrutura. Agora, para o outro lado, o que a gente valoriza? Pontualidade. O vendedor tem que ter disciplina. Tem que repetir. O vendedor tem que ler. O vendedor tem que estudar. O vendedor tem que fazer ligação. Como eu valorizo esse comportamento, eu reconheço as pessoas que estão se comportando dessa forma e premeio ela. Como é que eu faço isso? Através da meritocracia. Tem uma galerinha que gosta de falar que o mundo é muito injusto, que as pessoas não têm a mesma oportunidade, que meritocracia não funciona. Balela. Se você der capacitação, se você der treinamento, se você der condição, se você der oportunidade, não importa a tua cor, não importa a tua classe social, não importa nenhuma variável tua. Você precisa ter um ambiente que te joga para o próximo nível. E na meritocracia, o que eu faço? Eu reconheço e dou mérito para quem entrega mais resultado. Dessa maneira, eu crio um mecanismo que expurga as pessoas que não querem crescer, que não querem evoluir. Agora entende. Se você não está demitindo os medíocres, significa que você está demitindo os de alta performance. Se você não tem meritocracia, e para você, aqui, é todo mundo igual e ninguém é melhor do que ninguém, o que você vai fazer? Você vai criar uma cultura de zona de conforto, que tem pouco resultado e que vende pouco. Agora pensa no seguinte. É impossível você ser bom em algo que você faz de vez em quando. Quer ficar muito bom em vendas? Treina vendas todo dia, lê vendas todo dia, estuda todo dia, lê um artigo, escuta um podcast, assiste um vídeo aqui do canal. Inclusive, se você ainda não curtiu esse vídeo, você está até aqui, cara. Curte e se inscreve, porque assim você garante que você não vai perder nenhum conteúdo que vai ampliar a tua consciência. E outra coisa. Comenta qualquer coisa, porque isso me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Mas entende. Capacitação e treinamento é o único caminho para as pessoas ficarem boas. Eu não sou bom em algo que eu faço de vez em quando. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu treino, mais longe eu vou. A gente trouxe dentro do High Growth o Bernardinho. O Bernardinho mostrou que mais importante do que querer vencer é que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Jogo é guerra. Treino é jogo. Então o que você tem que fazer? Treinar o teu time o tempo inteiro. E criar uma cultura de capacitação e treinamento. Você precisa construir um ambiente de trabalho motivador e desafiador. Como é que eu faço isso? Todo dia de manhã, batida de pipeline. O que é isso? Gestor de vendas junto com o time, cada vendedor apresenta o seu funil. Quanto vendeu, quantas oportunidades tem e o que está evoluindo de etapa dentro do seu pipeline. O que acontece? O cara que está de sacanagem, que está fazendo o corpo mole, que não está correndo atrás, que não está ligando, ele fica com vergonha. Sabe o que eu fiz? Eu criei um ambiente onde não existe espaço para pessoas medianas ou pessoas que não querem superar a sua condição atual. Segundo ponto, eu treino eles o tempo inteiro para aumentar o seu termostar. Eu mostro para eles que eles podem ir mais longe, que eles podem conquistar mais, que eles podem ter mais resultado. Isso é fundamental para você chegar no teu verdadeiro potencial. E detalhe, o ambiente forja o teu comportamento. Se você vai em um ambiente que todo mundo fuma, rapidamente você está fumando. Se você vai em um ambiente que todo mundo é saudável, rapidamente você está mais saudável. Agora, o que você tem que entender? O ser humano, ele tem um instinto natural de reclamar da vida. E se você não combater, vai virar uma cultura da tua empresa reclamar. Está faltando lead? Liga mais. Está difícil? Liga mais. Concorrente está no desconto? Liga mais. Não aceita. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que dão desculpa e as pessoas que fazem acontecer. Normalmente as pessoas que dão desculpa, elas se colocam numa posição de vítima, falam que tudo que acontece é por culpa dos outros e elas estão ali navegando e flutuando na realidade sem nunca conquistar algo relevante por causa dos pais, por causa do governo, por causa do gestor, por causa do mercado. Pessoas de resultado. Assume a responsabilidade. Eu vou fazer essa porra dar certo. Eu vou executar até conseguir. Eu não abro mão de uma vida que esteja lá no topo. E é isso que você tem que construir. Interna. Não existe empresa sem cultura. Se você não está forjando a tua cultura, tem alguém forjando. Cuidado que pode ser a cultura do mimimi e da reclamação. Cara, seleciona muito bem. Não traz a galerinha que só reclama da vida e que acha que o governo, a sociedade, o mundo deve ver algo para ela. Essas são pessoas que sempre vão estar reclamando. Cuidado com o home office. Cara, eu nunca vi o home office funcionar em venda. Se você já viu, me conta aqui no comentário que você viu uma empresa que vende muito. Normalmente as empresas que fazem muito home office, se você prestar atenção nas estatísticas dela, vira e mexe e faz um lay-off. Por quê? Porque as pessoas que estão no home office tendem a buscar mais conforto e qualidade de vida. São coisas que não combinam com um time de alta performance. Eu não estou dizendo que você não tem que ter qualidade de vida. Você tem. Mas tem que ter qualidade de vida. Lá na base da pirâmide, trabalho pouco, esforço pouco, ganho pouco e tem qualidade de vida. E você tem qualidade de vida no topo, podendo tirar férias no Caribe, podendo tirar férias na Grécia, podendo tirar férias em Maldivas. Eu sou muito mais escolher para onde eu vou, escolher a comida que eu vou comer pelo lado esquerdo do cardápio e não pelo direito e poder sim definir onde eu quero chegar. Lembra, cultura é uma decisão. Está na hora de você construir a tua.